Olá, amigos e amigas de Guaramiranga, estou aqui com o ministro Valdez, o nosso deputado André Figueiredo, e quero comunicar a vocês. Fomos recebidas aqui no Ministério, estamos levando para Guaramiranga excelentes notícias no sentido do desastre que nós tivemos recentemente em Guaramiranga, recebendo aqui todo o apoio do nosso ministro. Então, deputado André, muito obrigada, em nome de todos os Guaramiranguenses, ministros, estamos lá aguardando a sua visita, então foi um prazer estar aqui e muito obrigada em nome de todos os Guaramiranguenses. Minha querida prefeita, eu quero aqui apenas reforçar tanto, digamos assim, o pronto atendimento do nosso ministro Valdez Góes, quanto a sua luta. Desde sábado, você ligou para mim para tentar a ajuda do governo do estado, do governo federal e fomos prontamente atendidos e hoje, terça-feira, você já está aqui, pegou o voo de madrugada, sendo atendido pelo ministro Valdez, pelo Falcão, que é o nosso diretor de defesa civil aqui do Ministério, junto com a Rova Ervânia. Nós temos certeza que o Ministério fará tudo para minorar o sofrimento, as dificuldades que o município vem passando. Mais uma vez, ministro, muito obrigado. Minha prefeita, parabéns pelo tratamento que você faz com o município. Prefeita, primeiro registrar em nome do presidente Lula, do governo federal, a nossa solidariedade à população de Guaramiranga. Dizer que, desde o primeiro momento, o deputado André Figueiredo fez contato conosco e aqui o Ministério e a equipe de defesa civil são muito diligentes. A gente atua de prontidão. Então, quero aqui reafirmar que o compromisso do governo federal em assistir à população com ajuda humanitária, com reestabelecimento, com reconstrução, aquilo que foi inerente aos planos de trabalho, nós estaremos aqui, junto com a defesa civil, pronto para atendê-los. Então, mais uma vez, agradecer também a diligência do deputado André Figueiredo e reafirmar aqui os compromissos do governo federal em assistir à população, em dar todo o acolhimento necessário e apoiar as prefeituras, como você aí que trabalha incansavelmente e sabe o quanto isso causa transtorno na cidade e é necessário a gente estar juntos. Governo federal, governo municipal, é diminuindo o sofrimento da população. Então, conte com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.